Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. O Insight de hoje eu vou improvisar. Se você já deve ter visto, eu com essas cartas aqui, eu fiz um vídeo, acho que tem umas... Semana passada, não, acho que foi na anterior, não me lembro, não me recordo agora. E essas cartas, né, eu uso geralmente nas minhas oficinas presenciais, nas oficinas, quando eu tenho um pouco mais de tempo, e eu desenvolvo certas habilidades, habilidades que são ligadas ao ramo profissional da iluminação. Essa daqui é a carta, né, que ela é intitulada Coach, Coach in a Box, Coach in a Box. Então são sugestões, né, de Coach de carreira, pra quem não sabe o que é Coach de carreira, é aquele profissional que te ajuda, né, a crescer, fazer com que a sua carreira fique melhor, mais organizada. E essas cartas aqui é retirada dessas ideias, né, é uma parte da psicologia, principalmente que trabalha, né, questão profissional. E eu vou estar... bom, vocês viram aqui que eu já... Olha, se alguém for mágico, me ensina a fazer aqueles negócinhos que eu preciso aprender. Apesar que essas cartas não são enceradas, né, então fica um pouco mais complicado, mas enfim. Já fiz bastante aqui, vou pegar o mesmo pouquinho pra ficar mais rápido. Vamos lá. Então eu vou pegar uma das cartas e improvisar, né, o que sair aqui, eu vou estar improvisando em cima da nossa carreira de iluminação. Vamos ver o que vai sair. Isso pra mostrar pra você que eu improviso, né, eu gosto muito de improvisar. E tem certas técnicas, tá, pra improviso, não é simplesmente improvisar do nada pra lugar nenhum. Se um dia você quiser, a gente pode até estar conversando quanto a isso, qualquer coisa eu abro até um vídeo, né, ensinando como que... como improvisar de maneira interessante, né. Mas vamos lá, então. Então eu já peguei aqui, vocês também, quando eu tô vendo, vou pegar essa carta aqui, vamos ver o que vai sair. Já peguei aqui. Improvisar em cima do tema da iluminação, da nossa carreira de iluminação. Vamos lá. É. Nossa, muito, muito interessante isso, olha. Qual o poder da gentileza em sua vida? Ó. Tá vendo direito aí? Qual o poder da gentileza em sua vida? Pra mim. O que é a gentileza, né? Eu sou muito gentil, né, e sou muito... Junto com a gentileza vem a grandeza, né? A grandeza da gratidão. Eu ia falar gratidão, mas enfim, vem essa grandeza junto, né. E gentileza, eu acho que quando a gente é gentil, né, com as pessoas, a gente sempre tem uma reciprocidade, né. E isso pra mim é algo extremamente importante. Eu sou gentil, tento ser gentil o máximo possível com todas as pessoas. Tem pessoas que não merecem gentileza, mesmo assim a gente acaba sendo gentil por questões de educação, questões de comportamento pessoal meu. Eu aprendi a sempre ser educado com todo mundo. Claro que tem limites, né, às vezes as pessoas falam que eu sou mal educado. Não é que eu sou mal educado. Eu fui educado a ser uma pessoa direta, principalmente no trabalho. E às vezes as pessoas, principalmente o mundo mimimi que tá hoje, não tá acostumado com isso. Mas eu não deixo de ser gentil devido a isso também. Respeito quem é mimimi, respeito teses que você pode estar trazendo, que muitas vezes eu discordo. Mas mesmo assim eu tenho que ser gentil da melhor maneira possível, né. E qual o poder da gentileza na sua vida, né. Eu penso que o poder, né, da questão da gentileza, é a questão, como eu falei, reciprocidade. Tudo aquilo que você faz, eu acredito que retorna pra gente de alguma maneira. Essa é o meu pensamento, né. Eu penso que a gente é energia, então se você gera uma energia ruim, vai voltar. Se você gera uma energia boa, vai voltar. Se você gera uma energia de gentileza, com certeza isso vai voltar também. E as pessoas tendem, né, a ser gentis umas com as outras. E isso é algo que a gente tem que trabalhar a cada dia. Mas não pense que eu sempre fui assim, não. Eu tive que trabalhar tudo isso, né. Eu já fui um pouco mais complicado, né, assim, do que eu sou hoje. Eu já fui um pouco mais direto, só subir aqui um pouquinho. Eu já fui também, assim, um pouco mais direto também com as questões, né. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de paciência, mas juntamente com a gentileza. Pessoas, né, que me ajudaram, nesse período que a gente tá passando. Amigos, né, que eu liguei, que é assim, né. A gente tá num período muito grande, né. E como você sabe, eu moro sozinho. Então, muitas vezes a gente acaba ficando meio louco, assim, né. Quem mora sozinho sabe disso, ainda mais nesse período. Então, eu fui muito, assim, eu recebi uma gentileza muito grande também de amigos. Então, o fato de eu já ter sido gentil com muita gente, inclusive com amigos, eles foram também, quando eu liguei, falei, ó, não tô legal, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Agora que liberaram os cafés, a gente sai, vai tomar café, vai fazer alguma coisa também. Mas sempre tudo com precaução. Então, a gentileza, ela tem esse enorme poder, acho que na minha vida, na sua, né, de todo mundo. Acho que todo mundo gosta de pessoas gentis, pessoas educadas, né, porque a educação tá bem direta, né, a questão da gentileza. E juntamente com isso que eu falei, né, grato, né, por isso que eu falo. Quando eu falo pra você, bora iluminar o mundo, né, quando eu falo essa frase, na verdade é assim, é uma gentileza que eu tenho. Porque do mesmo jeito que eu adoro iluminar o mundo, adoro iluminar a vida das pessoas, né, eu gostaria, né, de passar, né, pra mim isso é uma forma de ser gentil com todo mundo. Com você que me acompanha, com você que tá todo dia aqui. Então, pra mim isso é extremamente importante, né, essa questão do poder da gentileza, né. Eu tô mostrando aqui, ó, novamente, vamos ver como vai ficar. Acho que agora tá melhor aqui. Tô um pouquinho desfocado, mas não tem problema. E é isso, né, ser gentil é isso, né, seja gentil consigo, seja gentil com todo mundo, né, porque você também não pode, né, essa auto-gentileza também é muito importante, sabe. Então, é tomar cuidado, tomar cuidado com tudo que você ingere, né. Eu falo que, é aquilo que eu falei, né, a gente trabalha com, eu entendo, né, que o nosso corpo é uma energia e tudo que a gente consome é energia, tudo que a gente faz é uma energia. Então, assim, sempre busca, né, ser o melhor também pra você. Porque se você é gentil consigo mesmo, você vai conseguir ser gentil com todo mundo que tá à sua volta. E não espere sem troca. Não espere sem troca. Não esquenta a cabeça com ingratidão. Não esquenta a cabeça com isso. Mesmo as pessoas sendo ingratis com você, sejam gentis com ela. Sejam gentis, não precisa. Às vezes a gente aprende, né, essa relação, né, de que, ah, eu preciso ser gentil, mas ele vai ter que me dar o mesmo retorno. E muitas vezes você não vai ter o mesmo retorno de certas pessoas. Certas pessoas não têm noção, certas pessoas não têm a mesma, vamos dizer, a mesma elevação vibratória, energeticamente falando, né, do que você. Então, é essa também a outra questão, né, da gentileza, né. Não faça recebendo algo em troca. Faça por você. Faça pra que você se senta bem. Faça pra que você se sinta cada vez mais importante de você pra você mesmo, porque você vai colocar essa energia pra todo mundo e você vai expor isso, né. O mundo é energia. O nosso ramo é energia. Eu sou energia. Você é energia. Eu penso dessa forma. E a gentileza, ela eleva, né, nosso padrão energético. Tá bom? Bom, improvisei aqui alguma coisa, acho que tá bem ligado aí a nossa carreira, acho que veio bem legal essa carta aqui. Acho que pelo menos uma vez por semana eu vou abrir esse baralho aqui, que é bem interessante. Né, e é isso, né, qualquer dúvida que tenha, entra em contato aí comigo, a gente vai se falando. E bora iluminar o mundo, né, hoje aí com muito mais gentileza, né, para consigo. Lembra, para consigo, em primeiro lugar, e depois para as pessoas. Se você tá bem consigo mesmo, o mundo inteiro fica bem contigo. Você atrai coisas boas pra você, tá? Aprenda isso. Bora iluminar o mundo com muita mais gentileza. Bora lá!